Cês não vão me derrubar, no meu sonho vou chegar Podem me invejar, pensar em me parar Cês não vão conseguir, meu futuro eu já vi Meu futuro eu já vi, meu caminho vou seguir Tipo assim, grana mais do que a do Smith Fama como a do Lupe É hit atrás de hit Cês querendo fazer fiche Por muito tempo fiquei sozinho Sentimento escondido Agora cês correm atrás como cachorro, faminto Mas pra vocês a minha grana não divido Aqueles pés descalço em ave tem um belo boot E hoje são cobertos de tigre e goose Comigo você cai, comigo você cai Me chama de Jedi, mas não sou seu pai Tô roubando uma cena Tô fazendo vários roubos Tô experiente novo Tio patinhas porque tô nadando em ouro Da minha grana cês são só inveja Sem querer eu te provoco Tio patinhas 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 Fique JG, eu tento porque fora o sonho de vocês é ser igual JG